Muito obrigado. Uma boa notícia para você. O livro Meditação Shisokan, Ver e Contemplar Deus, agora também está com versão digital, em que você pode acessar e com a leitura descobrir que a vida de Deus está no seu interior. Desperte o Filho de Deus que habita em você. Muito obrigado.